Vou te ensinar rapidamente como que você monta um PC que vai estar pronto para futuros upgrades. Bora lá! Antes de tudo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal porque a gente sempre traz um conteúdo muito legal para vocês. Vamos começar então pelo começo, que é a escolha do seu processador e da sua placa de vídeo, que normalmente para um PC gamer é o essencial, é o que você vai escolher antes de escolher o resto dos componentes. Vamos ao processador. O processador sempre está junto com, obviamente, a placa-mãe, porque você vai colocar o seu processador na sua placa-mãe e tem que ter com certeza essa compatibilidade. Uma coisa boa que você pode fazer é economizar um pouquinho no seu processador, pegando um um pouquinho mais barato, por exemplo, um Ryzen 3, um Intel Core 3, mas ficar pronto ali, pegando uma placa-mãe melhor, uma placa-mãe um pouco mais avançada, para você conseguir colocar, por exemplo, um Ryzen 5 ou um Ryzen 7 dela mais para frente. Desse jeito, você consegue ter uma base boa para o seu PC, como, por exemplo, o Ryzen 3 400, que é um belíssimo de um processador, e mais para frente você pode colocar um processador mais forte na mesma placa-mãe, sem tendo que mudar mais um componente na hora de um bom upgrade. Então, um exemplo é, como eu falei, pegar o Ryzen 3 400, mas já pegar, por exemplo, uma B550. Tem placas mais baratas, como a A300 seguinte, A500 seguinte, que funcionariam no 400, mas se você pegar uma B550, mais para frente você consegue, sem problema nenhum, colocar um Ryzen 5 5600, um Ryzen 5600X, sem problema nenhum, e até o próprio 5800X 3D vai ir de boa em uma B550 de qualidade. Então, placa-mãe é algo que eu digo para você não baratear de primeira. E o processador, você consegue dar uma barateada para dar aquela economizada boa. E agora, sobre processador e placa de vídeo, o que você pode fazer? Uma das partes mais caras de um setup é a placa de vídeo. O que você pode fazer para economizar na sua placa de vídeo, mas não ficar de fora dos últimos jogos? Você pode, duas coisas, pegar uma placa de vídeo mais de entrada e mais para frente, comprar uma nova e vender essa antiga, ou você esquece da placa de vídeo no seu setup inicial, e pegar um processador com gráfico integrado que vai conseguir rodar vários jogos. Como, por exemplo, o famosíssimo, o campeão de vendas de 2022, o 4600G. Um processador de altíssima qualidade que vai conseguir rodar vários jogos atuais no 1080p, ali no médio ou até no alto, sem problemas nenhum. Títulos como Valorant, CS, jogos de esporte, vai rodar tudo sem problema nenhum no 4600G. Desse modo, você já consegue, no teu PCzão, sem placa de vídeo jogar, mas daí, mais para frente, você consegue colocar uma placa de vídeo e o seu processador vai ficar de boa, porque, por exemplo, 4600G, 5600G, 5700G, são ótimos processadores que, mais para frente, vão continuar sendo um bom processador, vão ter um bom desempenho com uma placa de vídeo instalada no seu sistema. Agora, a gente vai falar um pouquinho da memória. A memória, se você vai pegar um gráfico integrado para começar o seu setup, é bom você já pegar dois pentes de 8GB. Eu recomendo uma de 3.000 ou 3.200MHz, uma mais alta também pode ser. Eu recomendo essa daqui, que é a Kingston Superframe, modelo de 8GB, 3.200MHz e uma latência de CL16. Então, é uma ótima memória. Você comprando duas dessas, você já vai conseguir ter um setup bem top e não vai ter que se estressar por ter um desempenho ruim ou falta de memória, ainda mais se você for abrir vários programas de uma vez só. Obviamente, você pode começar o seu setup com 8GB apenas. Eu não diria para você começar com 4GB. Você vai economizar se você pegar um pente de 4GB em vez de 8GB. Mas é aquilo, você vai sentir uma diferença absurda de 4 para 8. E você também vai sentir uma bela de uma diferença de 8 para 16, ainda mais se você for usar vários programas ao mesmo tempo. Agora, vamos a armazenamento, que obviamente é super importante. Vocês já estão de saco cheio de saber que para armazenamento, para Windows 10, para Windows 11, é super necessário um SSD, porque são sistemas operacionais feitos para rodarem velocidade de leitura e gravação mais altas. Então, o que você pode fazer para dar aquela economizada no começo, é pegar um SSD de 120 e 240 GB. Eu recomendo um de 240 GB, como o NV2 da Kingston, que desse jeito você já consegue instalar alguns jogos e ter uma boa velocidade. Mas você tem que tomar cuidado com a compatibilidade da sua placa-mãe e seu SSD para ver se ela tem slot M.2 NVMe ou se ela só tem slot SATA. Tem que tomar cuidado com isso também. Pegando um SSD menor de, por exemplo, 240 GB, como eu disse, você pode ir mais para frente e pegar um SSD 2.5 polegadas ou até um HD. Minha recomendação é você só ficar nos SSDs, porque os preços deles já baixaram demais, demais, demais. E já está valendo você já ir direto para o SSD e deixar o HD de lado, que ainda mais vai ocupar menos espaço no seu setup, deixando ele um pouquinho mais organizado também. Agora, sobre o gabinete, fica muito a escolha de você, mas você tem que tomar cuidado de algumas coisas. Não vai comprar um gabinete muito pequeno sem saber qual vai ser a sua próxima placa de vídeo. Tenha uma noção, se você tem uma ideia de lá para frente, pegar uma placa de vídeo maior, uma RTX da série 3000, uma 3060 ou até uma 3070, não vá pegar um gabinete muito pequeno que pode te acabar limitando bem na hora de escolher a sua próxima placa de vídeo. E também se atente muito caso você vá pegar um processador mais forte mais para frente também, que precisando de um cooler maior ou até um water cooler, você vai precisar de uma boa compatibilidade nesse seu gabinete. Minha recomendação de um gabinete bom para upgrade é o Gamer Ninja Prime. Ele já vem com três fãs e tem espaço ali para você colocar mais outros três, ainda assim como espaço para 240mm de radiador na parte frontal, e um bom espaço para você colocar ou uma placa de vídeo ou o cooler do seu processador. Então você não vai ter que se preocupar com falta de espaço mais para frente. E agora por último, algo super importante é a fonte do seu computador. O que eu recomendo? Quando você entra no nosso site no Full Custom, vai aparecer ali o consumo do seu PC, o quantos watts ele vai estar gastando com as configurações que você já colocou nele. E vai ter ali, ele já coloca automaticamente mais 100 watts na sua configuração. Por exemplo, se a configuração que você escolheu está gastando 320 watts, ali vai recomendar para você uma fonte de 420 watts para cima. Mas o que eu digo para você? Para você não ter que trocar sua fonte mais para frente, e você já ter uma base bem sólida, eu já pegaria uma fonte de 500, 600 watts para você não ter que se preocupar, tanto no seu setup atual, quanto nos seus futuros upgrades. Por exemplo, uma fonte de 550 watts segura de boa um Ryzen 5, 5, 600 e uma RTX 3060, que já é um setup bem forte. Desse jeito, quando você for trocar seu processador ou sua placa de vídeo, você não vai precisar trocar sua fonte também. Para um PC pronto para futuros upgrades, eu recomendo a fonte de 550 ou 650 watts da Gamer Ninja, que são 80 Plus White, então você não vai ter que se preocupar com problemas de eficiência. Também você não pode esquecer de nunca escolher componentes que não sejam compatíveis entre si para essa base. Tome muito cuidado com o SSD que você vai escolher, junto com a sua placa-mãe e também processador e a sua placa-mãe, que também é bem importante. Mas não se esqueça de uma coisa, se o seu processador tem um limite de, por exemplo, 3200 MHz, mas mais para frente você vai com certeza pegar um processador que aguenta até 3600, por exemplo, você pode pegar uma memória de 3600 e ela vai rodar ali abaixo do que ela pode rodar, sem problema nenhum. Antes de finalizar, eu quero que você deixe seu joinha e eu quero que você fique aqui porque eu vou mostrar uma configuração bem top, prontas para upgrades mais para frente, beleza? Então bora lá. Então estamos aqui no site da Terra e eu vou te mostrar aqui uma configuração bem top que você vai conseguir rodar várias coisas já no começo. Você vai vir aqui em PC Gamer e daí você vai no AMD Ryzen 5000, a gente já vai deixar aí embaixo também a configuração para você também não ter que se preocupar. Eu escolhi o processador Ryzen 5 4600G, aquele processador top que eu já falei para vocês, de placa-mãe A, só aqui B550, um modelo mais avançado que já vai te ajudar muito mais para frente. De memória, dois pentes de 8GB, 3200 MHz, e é o Super Frame, eu recomendei para vocês já a Kingston Super Frame, mas ambas são uma belíssima opção. E eu coloquei aqui a placa de vídeo RX 6600. Essa placa de vídeo aqui está aqui, só que quando, por exemplo, você for comprar mais para frente. Então, por exemplo, agora eu irei excluí-la, porque a gente vai ficar sem placa de vídeo agora no começo. Também como eu já recomendei para vocês, o Kingston NV2 de 250GB, que está com preço bem top. Você já vai conseguir colocar o seu sistema operacional, mais programas e alguns jogos sem problema nenhum. De fonte, eu peguei de 600W 80 Plus Gold da Cooler Master, e de gabinete eu peguei o Gamer Ninja Xiaomi sem fã. E essa configuração ficou com preço de 2286, lembrando que mais para frente você consegue colocar ali, sem problemas nenhum, uma RX 6600, uma RTX 3060, ou até uma RTX 3070, e a 6700XT também. Com uma base dessa, você consegue dar vários upgrades mais para frente, sem problema nenhum. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa aí o seu joinha aí embaixo, comenta o que você achou, e se inscreve para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!